Canela nas orquídeas, canela nas plantas, promete que acaba com insetos, acaba com fungos, é bactericida, enraizador. A canela também vai ajudar no desenvolvimento, nutriente completo para suas plantas. Será que a canela tem tudo isso realmente nesse pozinho aqui? Nós vamos descobrir hoje tudo embasado em meios científicos para que você saiba realmente a utilização correta da canela, principalmente nas suas orquídeas. E nesse vídeo ainda vou deixar para você uma pasta seladora feita com a canela e com cola. Você vai aprender como que você pode utilizar esses dois ingredientes no momento que você utilizar para os cortes das suas orquídeas. Então acompanhe até o final esse vídeo para que você aprenda essa receitinha, essa sim vai realmente ajudar você no cultivo das suas orquídeas. Para a gente começar a falar da canela é preciso que você saiba que existem aí cerca de mais de 250 espécies de canela. A mais utilizada é a Sinomomum cassia. Essa é uma das espécies nas quais entrega para o mundo, cerca de 80% da canela utilizada no mundo é proveniente dessa espécie. E dentro dessa espécie é encontrada a Sinomanaide e também ogenol, duas substâncias que são encontradas nela e que tem algumas ações nas quais nós vamos discutir a partir de agora. Os estudos que realmente foram feitos não foi com a canela em pó, mas sim com o extrato do óleo, que pode ser 20 vezes mais concentrado do que o pó. Então o pó nem é relevante para essa questão de estudo, e sim o seu óleo. Algumas universidades brasileiras realmente fizeram essas experiências, utilizando inclusive o alface como principal alvo desses estudos, onde se percebeu diminuição de fungos que atacam esse tipo de cultivo. Também foi notado que com a utilização do extrato do óleo da canela, houve uma diminuição de alguns insetos e de algumas pragas que atacam principalmente a horta ali, onde foi feito os maiores estudos científicos quando se fala de plantas. E isso é tão verdade que nós encontramos, por exemplo, alguns produtos no mercado sendo vendidos como inseticida natural. Isso porque consta dentro desses produtos, além de outros ingredientes, o óleo, o extrato do óleo de canela, que também ajuda, está dentro desses ingredientes vendidos por esses produtos naturais, a fim mesmo de acabar com o penilongos, esses insetos, mosquitos, etc. Então ações como repelente, ele também serve sim. Mas olha só que curioso, pessoal, todos esses estudos que embasaram essas plantas, foram utilizadas uma concentração de extrato de óleo de canela excessivamente grande. Em quantidades menores, elas não apresentaram as mesmas ações. Ou seja, tinha que ser utilizada uma dosagem que poderia colocar em risco a planta para que se pudesse ter os resultados esperados de tudo que se dizem. Então isso tudo falando do óleo. A gente vai chegar agora no pó, que é aquela que mais o pessoal tem em casa, que vem utilizando, e a gente vai descobrir se ela faz esses efeitos, teria esses efeitos ou não. Se a gente ir utilizando o óleo de canela, que esse sim, concentrado e em proporções enormes, fazem esses efeitos com o risco de toxicidade, né? Porque tudo isso foi experiências, foram testes que até hoje ainda não são aplicadas, mesmo em cultivo orgânico. Algumas, alguns cultivadores orgânicos não fazem utilização desse material. Já a utilização, que é aquela que a gente tem visto há já alguns anos, as pessoas mais recomendarem para suas plantas, que é essa da polvilização. Então imagina o seguinte, as pessoas falam assim, ó, é só isso aqui, gente, ó, e já é o suficiente para você ver as suas orquídeas enraizar ou brotar ou esse ou aquele, tudo aquilo que as pessoas mais têm prometido que a canela pode entregar. Vamos imaginar agora que o óleo tem uma concentração 20 vezes maior do que a canela e mesmo assim foi utilizado nessas experiências em grandes quantidades. Sendo que poderia acontecer até um efeito fitotóxico na planta por essas experiências, mas era uma experiência, então valia tudo ali. Aquilo era um lote que foi separado para fazer justamente isso. Se um produto com extrato de óleo tem uma eficácia que precisa de uma concentração maior e de um excesso da utilização para que se alcance esses primeiros, esses princípios, né, que seria de que ela tenha controle de fungos, que ela tivesse controle microbiano e principalmente da repelência, que são os três pontos mais aqueles que a ciência consegue comprovar que a canela pode entregar, nessa concentração toda foi utilizado e realmente se concluiu alguns benefícios. Agora imagine que um produto como o pó, utilizado salpicando como se fosse um saleiro ali para você salgar um pedaço de frango dentro da sua orquídea ou de qualquer outra planta, você acha mesmo que ela teria todos esses efeitos? Ela conseguiria aqui inibir fungos, ela conseguiria aqui ser repelente, microbiano e além disso enraizar, incentivar a floração, me parece bem folcora isso, não é? Além disso, eu quero que você saiba também que esse efeito causado pelo pó, ele acaba sendo desidratante. Quer um exemplo disso? Boa parte das pessoas que cultivam as rosas de deserto sabem muito bem disso porque fazem muita utilização da canela em pó. Quando a gente faz um corte numa rosa do deserto, ela tem uma quantidade de líquido muito grande guardada no seu caldex, que é justamente onde a planta armazena a maior quantidade de água. Quando se faz podas nessas rosas do deserto, ela tem aquele líquido, que é justamente essa concentração de água que fica resguardada nesse caldex. E nessas podas, quando a pessoa vai querer fazer de repente um próprio replante das podas que fez, para que ela possa reutilizar as podas ali, é utilizado justamente a canela. E as pessoas tendem a ver que a canela é cicatrizante quando faz a utilização. Ela cicatriza, ela ajuda a secar. Então, sim, ela ajuda a secar. Não é que ela é bem um cicatrizante, ela é um desidratante. Ou seja, ela chupa toda a água para ela. Quando você corta o seu caldex e você coloca ela na canela, ou então pulveriza a canela, o que acontece é que aquela camada de canela que está ali, ela bate ali, você colocou um excesso para justamente vedar, e aquela quantidade de água que estava ali, ela começa a chupar aquela canela, fazendo com que aquela cicatrização, que seja vedada mais rápido, como consequência, ela seque mais rápido também. Essa base é a mesma quando a gente corta, por exemplo, uma orquídea e utiliza a canela. Porque se você não sabe, a canela é utilizada na orquidofilia há décadas já, se não for, há séculos. A canela já é utilizada justamente com a finalidade desses cortes que a gente faz para que, quando a gente vai fazer uma divisão de uma planta, não corra o risco de trazer para ela um fungo ali. Então, sabendo que ela tem essas ações fúngicas, bacterianas, no momento do corte, a gente sempre recomendou que você colocasse ali aquela camada de canela, justamente porque ela vai ter essa ação, o que a gente espera, pelo menos, porque nem os estudos científicos comprovam nada nesse sentido. Essa é só uma tese de anos de cultivo nas quais a gente tem, que não garante e nem assegura que isso não vai poder acontecer, que uma planta sua, porque você colocou a canela no momento do corte, não vai ser contaminada por fungos. Embora todos os anos de cultivo digam justamente o contrário, a utilização da canela nesses momentos vem assegurando há anos, há muitos orquidófilos, que esse procedimento seja realizado do momento do corte com muito mais segurança. E por falar nos cortes, agora é aquele momento que eu vou mostrar para você uma receita que de fato é utilizada justamente para esse fim. Até para você amigo que cultiva rosa de deserto podia fazer um experimento, e se você não conhecia esse método que eu vou ensinar, você também pode replicar isso na sua arquid, fazer a sua própria experiência. Essa experiência que você vai fazer na sua casa já não é uma experiência a mais para a Associação Americana de Orquidófilos, American Orchid Society. Essa instituição americana já faz a utilização de cola com canela de uma receitinha para que todos os cortes que sejam realizados na sua orquídea sejam protegidos. Eles utilizam isso como selante justamente para que nesse corte não haja nenhum problema de contaminação através de fungos quando você fizer o procedimento do corte. Bom, eu vou utilizar aqui uma colherzinha de café, apesar que as pessoas falam sempre que a colherzinha de café é um pouco menor do que essa que eu apresento aqui. Eu não vou colocar o líquido primeiro, né? Porque senão vai ficar melado aqui, vai ficar complicado. Então o que eu vou fazer aqui é pegar uma colher aqui cheia da canela, tá? Então eu vou colocar aqui no potinho de vidro para vocês poderem acompanhar, para vocês poderem ver. Eu vou colocar mais um pouco, tá? Porque ela ficou faltando aqui na minha colher. Então, aqui, uma colherzinha. Bom, estou completando aqui, tá? É aquela que ficou faltando aqui. Então é assim, ó. Você vai colocar agora a cola, vai encher ela, tá? Aqui é aquela cola. Descola mesmo, tá, pessoal? Cola. Comum. Você vê, né? Essas coisas aqui, as pessoas não fazem divulgação. É uma coisa que já existe há tanto, tanto tempo. E é um dos selantes mais utilizados, né? Inclusive lá nos Estados Unidos. Estou dissolvendo aqui essa canela em três colheres de cola para um de canela, tá bom? Então você vai usar três para um. Aí a medida da sua colher fica à vontade para você usar na conformidade que você quiser, tá? Se você achar que essa pastinha com três para um ficou, ela ficou assim um pouco grossa ainda, ela não está assim muito fácil de utilizar, ela é para ficar uma pastinha mesmo, tá, pessoal? Deixa eu mostrar até para vocês numa orquídea aqui. Três para um vai ser o suficiente. Mas aqui, ó. Já está cortada há bastante tempo. É só para simular para vocês, ó. Aqui está a pastinha que nós fizemos, o nosso selante com cola e canela, certo? Você vem aqui e você passa essa cola, essa receitinha aqui, ó. Tá? No momento que você fizer o seu corte, é uma coisa que você pode fazer. Então, isso aqui vai secar aqui, é considerado um selante mesmo. Dos mais utilizados na orquidofilia há décadas, décadas, décadas e décadas. E o único conceito dessa receitinha, desse método, era justamente evitar que no corte a gente pudesse colocar a planta em risco através de ser contaminada, né, com fungos, bactérias, etc. E por que que você mesmo, Fábio, já fez vídeos mostrando para as pessoas, né, quando você faz os seus replantes, que você joga a canela lá? A base do entendimento é a mesma. Quando eu faço meus replantes aqui, às vezes eu tenho que cortar raízes, e mesmo que eu não precise cortar raízes, às vezes no processo de tirar uma orquídea do vaso, eu machuco as raízes dela. Fazendo com que essas raízes também sejam, tenham ferimentos que possam também ser um potencial para receber fungos. Então, quando eu faço o plantio, além do corte que eu fiz na planta, pelas raízes estarem com esses possíveis machucados, eu coloco a... Eu faço a utilização da canela, já mostrei isso em vídeos para vocês, né, que eu faço o quê? Polvilho sobre a raiz da planta, tá? Planto ela e ainda coloco um pouquinho mais sobre o substrato. E por que que eu faço isso? Para enraizar, para incentivar floração, para acabar com fungo, para ser micro... Acabar com efeitos bacterianos, não. É simplesmente para ajudar na cicatrização, nessa secagem que eu falei, que é a mesma tese utilizada para a rosa do deserto. Fazer com que essas possíveis aberturas de machucados, deixados nas raízes das orquídeas, sejam vedados pela canela, evitando assim que a planta venha a se contaminar. Bom, se serve para as orquídeas, é óbvio que serve. Desde que você faça a utilização, não imaginando que as suas orquídeas vão brotar, enraizar, florescer, ela vai servir como fungicida, bactericida, né, ela vai ser nutriente completa, ela tem micronutriente, ela tem macronutriente, sabe? E essa coisa toda é que não pode, a gente não pode trazer para o cultivo, né, o que a gente tem que trazer para o cultivo, da gente, é aquilo que a ciência já, desde então, deixou comprovado que funciona, e é tudo aquilo que você viu aqui. Então, foram feitas todas as experiências com o óleo, o extrato, né, o óleo da canela, e sim, em altas quantidades, apresentaram sim efeitos fúngicos, bacterianos e de repelência, apenas isso. E claro que quando a gente tem esse efeito, no momento de um plantio de um alface, por exemplo, se a gente condiciona a planta a não ter ataque de fungos, a não ter pragas e repele ela de insetos, é óbvio que ela vai enraizar melhor, que ela vai crescer melhor, e não por conta do que a canela entregou naquela aplicação, mas pela condição que ela deu ao local. Então, é isso que a gente precisa saber dividir. A canela tem a sua ação, sim, só que não é essa que é a proposta, essa não é a proposta dela. E lembre-se que foi feito com um produto concentrado 20 vezes maior do que a canela em pó. Então, essa polvilhada que você dá achando que está enraizando, que está, sabe, essa polvilhadinha aqui, ela não serve para nada, porque as concentrações que foram utilizadas para que se obtivessem esses resultados, foram, foi muito maior do que isso, com o produto 20 vezes mais concentrado, entende? Então, não vai adiantar você colocar essa canela aqui imaginando que ela vai te entregar tudo isso. Ela vai te entregar, sim, esse efeito imediato de uma repelência para um replante que você fez, como você viu nesse vídeo. E para a gente encerrar esse tema, cuidado na aplicação, porque se você exagerar nesse pó colocado dentro do seu vaso, ao contrário do que você já viu em vídeos por aí, dizendo que enraiza, você vai ter as suas raízes completamente desidratadas, elas param de crescer. porque, é como eu disse, a nossa, essa canela aplicada em pó ali, ela tem um poder de sucção muito grande, ou seja, ela não permite, depois que as suas raízes façam a absorção da água aplicada para as suas plantas. Então, isso, se for de modo excessivo, vai causar esse efeito de fitotóxico. Se for em pouquinha coisa, ela não vai causar nenhum efeito positivo, também não vai causar nenhum efeito negativo, dá para entender? Então, para ter efeito, tem que ser uma quantidade imensa. Se coloca pouquinho, não tem efeito. Se você vai fazer a utilização da canela, acreditando que ela pode entregar bom enraizamento, boa floração, fica à vontade, essa é a ideia desse vídeo. Trazer para vocês as informações verdadeiras daquilo que a gente estudou sobre o que a ciência fala sobre a canela. Aí você acredita naquilo que você quiser, porque existem aquelas pessoas que no dia 25 de dezembro estão lá colocando as suas botas, esperando o Papai Noel vir na tua casa para te deixar um presente. Então, se você é uma dessas pessoas, a canela pode enraizar, brotar, fazer florescer e tudo isso mais. Obrigado por você que assistiu até aqui, espero ter te ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, compartilha ele, se inscreva no canal, tenha um encontro com você no próximo vídeo. Um super beijo e até lá. Tchau! Tchau!